Música No abastecimento da viatura vamos falar de três pontos essenciais. Primeiro ponto, segurança, vou usar luvas para evitar que o combustível passe para a pele e passe para o vaso sanguíneo. Outra situação de abastecimento tem a ver com o abastecimento, ou devemos abastecer de manhã ou ao final do dia. Isto tem a ver com a dissipação do próprio combustível, faz mais volume no depósito. Portanto, convimos abastecer de manhã ou ao final do dia, quando está mais frio. Outro ponto de abastecimento tem a ver com o abastecimento de viatura, quando temos um caminhão que ir a abastecer a própria bomba de combustível, evitar de abastecer. Isto é porque esse caminhão vai fazer tribulação no próprio depósito de combustível e pode influenciar também os resíduos virem para o depósito do nosso carro. Espero que se estigam os meus conselhos e boa viagem. Outro ponto de abastecimento tem a ver com o abastecimento de viatura.